Boa noite Sérgio, permita-me que lhe pergunte sobre a questão da Youth League e sobre esta geração de jogadores que estão agora a aparecer. O que é que lhe parece esta geração de jogadores, se vê nesta geração jogadores com qualidade para em breve chegarem à equipa principal? E já agora mesmo, ainda sobre a Youth League, era sobre o Diogo Costa e ele acabou por ficar, fez a fase de grupos e os jogos a eliminar. Se foi só uma questão física, se foi só uma questão de opção, o que é que se passou? Não, é uma mesma coisa, em relação ao Diogo Costa, que começa por aí, normalmente eu levo 3 guarda-redes para a estágio, porque vocês sabem, num aquecimento para o jogo pode haver uma lesão e fica difícil, é muito arriscado ter só um guarda-redes a jogar e não ter guarda-redes no banco. Daí nós obrigatoriamente temos que ter 3 guarda-redes. Por infelicidade, coincido com o jogo dos sub-19 na Youth League, onde eu teria todo o gosto que o Diogo tivesse presente. Aproveito também para dar os parabéns ao Mário Silva e aos seus jogadores, nesta fornada de muita qualidade que o Porto tem e que está tão brilhantemente nas meias finais. Se passarem à final, o Diogo Costa rapidamente vai ter com o Mário e o seu grupo e vai disputar a final, sem dúvida nenhuma. Agora não posso arriscar no jogo da manhã, porque poderá haver uma infelicidade no aquecimento e depois ficamos só com guarda-redes, o que não convém. E nesta fase, como vocês sabem, e em todas as fases e todos os jogos, é extremamente arriscado que são guarda-redes na ficha de jogo. Foi por esse motivo que...